A CIDADE NO BRASIL 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 Inspiração Você está cansado? Você está cansado de escritura de escritura para o meu amigo? Sim... escritura de escritura para o meu amigo. Boa! Soitura de escritura para o meu amigo. O que é? Hantu jambu gendong? Como é? Como é? Eu sei. O que é? O que é? O que é? O que é? Estou? Eu sei. Estou? 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 Eu sei, eu sei. Estou? 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 Eu sei, joama! Estou, eu estou onde? Estou? 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 Você está? Estou? 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 Eu quero falar? Eu quero ser... Estou? 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 Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não.